Ah! 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 Vocês me libertaram. Quem fez isso com você? Eu só me lembro de... Thor... e da minha rainha... Ela... me prendeu aqui? Mas por quê? Ah, Sigun. Devo deixá-los agora. Devo encontrá-la. Eu devo me lembrar. Parece que sua rainha é a responsável, Cabeça. Sim, na última vez ela estava diferente, mudada. Não só por ter assumido uma forma física, estava mais volátil. Ela... eu tentei conversar sobre isso, mas ela só apareceu para dizer adeus. Não pensei que... Sinto muito, Mimir. Vamos achar ela. Acho que ela não quer ser encontrada, mas não entendo por que faria isso. Não faz o menor sentido. E se ela for a responsável? Aí vamos ter que detê-la. As valquírias devem ser libertadas e nós somos os únicos capazes disso. Nós? Quem você acha que vai cuidar da retaguarda?